E aí pessoal, Léo Carioca na área. Rolou festa ontem e ficou aquele clima de Isabelle e Mateus de novo. Davi incentivou pra ver se rolava um beijo. Alane e Bia incentivaram pra ver se rolava um beijo. Elas chegaram a brincar lá. A Bia ainda chegou a brincar, a falar, você é lerdo, Matheus. Você é lerdo. Tu é lerdo. Tu é lerdo. Lerdo. Tu é lerdo. É, porque foi o que a Lane tá falando, que a Isabelle já tava querendo beijo, mas ele não tomava atitude, não fazia nada. Então depois disso tudo, enfim rolou o tal beijo, cara. Enfim rolou. Matheus chamou ela, levou ela lá pra parede do quarto, já no final da festa. E enfim rolou aquele beijo lá. E aí E aí E aí